E boa noite, pessoal. Mais uma vez no ar. Meu nome é Vinícius Fusical, aqui da Nova Futura. Hoje com uma live muito especial, com um tema muito quente no momento. Eu e o Pepa aqui novamente, né, Pepa? É isso aí. O Pepa é o nosso economista-chefe. Hoje a gente trouxe um convidado. Um convidado que dispensa apresentações, conhecido na política internacional. A gente vai falar um pouquinho sobre Turquia. Remy, Ozzy, o quê? Acertei? É isso aí. É difícil. Remy, ele é cientista político palestrante. É especialista, vamos dizer, em Turquia, Oriente Médio, qual é especialidade? Conta um pouquinho para a gente. É um grande risco político, conflitos, crises políticas. Mais na área internacional e também aqui no Brasil um pouco. Legal. E o convite que a gente fez, Remy, que a gente vai ficar falando de um tema que está quente no momento, que é a crise diplomática na Turquia e também a crise, pode-se dizer, econômica também, né? É, ela acaba afetando profundamente a questão da economia lá da região, né? Botagem, a gente se manda mesmo para falar bastante sobre isso. Legal. Então, você que está assistindo, deixe suas perguntas aqui. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer para o Peppa, queira fazer para o Remy, pode mandar. E deixe seus comentários, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, para a gente sempre trazer mais conteúdo para vocês. Vamos lá. Acho que a pergunta que vem no momento é o que está acontecendo na Turquia, acho que para os dois. É uma crise que ela é mais uma crise econômica, política, é uma crise que vem já do passado. Os fatos políticos afetarem a economia, o que está acontecendo lá? Bom, acho que se a gente olhar para a repercussão nos mercados, aí o mercado está olhando para os efeitos econômicos, né? A queda da moeda, enfim, essas questões econômicas. Mas a razão dessa situação ter chegado onde está é política, puramente política. Porque os acontecimentos, desde a crise do Trump com o Erdogan, que é o líder da Turquia, na negociação da soltura do cidadão americano, geraram uma série de atritos até o ponto de você ter a retaliação americana com as sanções. Mas isso não aconteceu só por causa desse episódio. A relação dos dois países vem se deteriorando há um bom tempo. Tem um monte de coisas envolvidas, desde a personalidade do Erdogan, o projeto de poder dele, a maneira como ele está conduzindo a Turquia, como ele tem cortado a democracia e tem atacado a democracia, até a guerra na Síria, que mexe com tudo o que acontece na região, não só ali, mas na Europa e no mundo. A Rússia foi participar daquilo tudo. E o papel que a Turquia tem nesse conflito é muito sério. E, além do mais, nós temos a Turquia como membro da OTAN, ou seja, uma peça dessa aliança ocidental importante, principalmente para a Europa, dentro da crise de refugiados. Então, a Turquia é um país central. A relação da Turquia com os Estados Unidos, politicamente dentro desses diversos contextos, que levaram ao ápice desses impactos econômicos, no meu entendimento. Que, óbvio, a economia da Turquia não vai bem, mas ela não vai bem em parte, porque a política da Turquia não vai bem, porque o projeto do Erdogan como líder não permite que a economia vá melhor. É, não, estou ouvindo aqui o professor, aprendendo um pouco. A lira turca saiu de uma região de 3,5, um ano e meio atrás, para bater agora 6 e alguma coisinha, oscilando nesse intervalo gigantesco de quase... dobrar de valor. E é uma questão, assim, razoavelmente fácil de identificar. O lugar onde eles estão é complicado. É um país com 70 milhões de habitantes ali, que faz fronteira com o Iraque. Está pertinho do Irã. Uma viagem de cinco minutos... Está pertinho da Rússia. Está perto da Rússia. Ela comumente faz a ligação entre o Oriente Médio... Fronteira com a Síria. O Oriente Médio, a Síria ali, e a Europa. Ela é um membro da União Europeia. Ela não é, ela quer ser. Quer ser membro da União Europeia. Ela é um membro da OTAN, que é a aliança militar. Boa correção. E está na Europa, né? Isso que ele falou é fundamental. Ela, de certa maneira, se relaciona com os principais conflitos do Oriente Médio. E eu acho que não é fácil estar nesse lugar e ter uma economia estável. A gente está bem distante desse tipo de problema geopolítico e já temos a nossa economia sendo abalada por uma crise política também. E isso que nós estamos vivendo aqui é fruto de uma crise política, na minha opinião. É mais fortemente de uma crise política do que qualquer outra coisa. Imagina lá, né? O que não deve ser? É, eu acho que tem um tema até interessante que é um pouco da minha área, que é a análise de risco político, que é complementar, ou a gente pergunta, emprestar um pouco do mundo da economia. E quando a gente olha a visão econômica, ela nos diz o que é possível. E a visão política nos diz se aquela possibilidade vai se tornar real ou não. Então, acho que hoje o mundo está percebendo e acordando para o impacto que a política tem dentro da economia. É uma coisa subentendida, é óbvio. Vocês, economistas, estão o tempo inteiro discutindo qual é o plano do governo, qual é a proposta, qual é a linha que ele vai seguir. Então, é óbvio que a política está influenciando a economia. Mas eu acho que agora isso ficou mais evidente com a globalização e a conexão do mundo todo, e a velocidade que as coisas acontecem, as decisões políticas, elas têm um impacto imediato na economia. E com essa ânsia de a gente tentar prever o que vai acontecer, só o filtro político pode nos dar o que vai acontecer. O filtro econômico nos diz assim, ó, eu olho o balanço, eu olho os dados da economia e falo assim, é possível eles fazerem isso? É, só que a pergunta é, eles vão fazer isso? Aí ela é política. E esse é o ponto que você trouxe do Brasil. Porque, assim, o Brasil tem as condições econômicas para fazer as coisas andarem? Tem, mas a pergunta é, as decisões vão ser tomadas para que isso aconteça? Aí é uma discussão política. Totalmente. Agora, uma pergunta que vai aparecer em algum momento, mas pode já que... Por que diabos o Trump resolveu discutir a questão da libertação do pastor que está preso lá agora? Então, na verdade, ele começou a negociar isso já antes. Ele achou que ele tinha o acordo feito. E eu, pô, o Trump não aceita levar desaforo para casa. Ele foi e negociou, aí a Turquia exigiu isso, aquilo, pediu para o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, para liberar uma prisioneira turca que estava envolvida com o Hamas, que é uma organização terrorista, pediu para soltar. O Trump foi lá, ligou para o Netanyahu, o Netanyahu falou, tá bom, solta. Ah, eu quero que vocês tirem as multas das empresas, da empresa turca que fez negócio com o Irã, por causa das sanções com o Irã. Aí o Trump foi lá, tá bom, eu vou abaixar essa multa. Então, tudo o que o Erdogan pediu para o Trump, ele foi fazendo, porque ele queria realmente libertar o pastor, né? Liberar o pastor. E aí, o que aconteceu? Chegou na última hora, na hora que ele tinha que soltar o pastor, ele recuou e falou, não, eu quero mais isso, isso e aquilo. Aí o Trump ficou louco. Aí ele começou a twittar e partiu para o ataque e falou, não, então você está brincando comigo? Como assim? A gente já está há um tempão falando, já tirei tudo o que você quer. Agora eu vou retaliar, você não pode me encurralar. Você não vai ficar tirando mais de mim, eu sou os Estados Unidos, eu sou o Trump. E aí a coisa começou a perder o rumo. Mas, do ponto de vista da Turquia e até dos Estados Unidos, se a gente olhar a relação numa esfera maior, as tensões já eram muito grandes. O Erdogan, com esse projeto dele de se consolidar no poder, já está incomodando os Estados Unidos, está incomodando a Europa. Então já tem pressão em cima dele. A questão da guerra na Síria, ela tem sido, os turcos estão muito incomodados com o que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos estão apoiando os curdos da Síria, e os curdos, só para o pessoal entender. Os curdos são, na verdade, os turcos têm problemas com os curdos há muito tempo. Isso. Os curdos é uma população que vive espalhada em quatro países, Irã, Turquia, Iraque e Síria. E aí, dentro da Turquia, eles são bem ativos. E eles são resistentes, revolucionários. Tem o PKK, que é uma organização terrorista dentro da Turquia, que os Estados Unidos consideram uma organização terrorista. E os aliados dessa organização turca estão na Síria. E aí os Estados Unidos têm ajudado eles a combater o Estado Islâmico. E a Turquia detestou isso desde o começo. Então tem uma série de tensões já no ar. Detestou porque eles têm ideia de criação de um Kurdistão, e esse Kurdistão pegaria um território da Turquia? É, a Turquia se sente instável. Ela fala assim, espera um pouquinho, esses caras são aliados de uma organização terrorista. Estados Unidos considera eles uma organização terrorista. Como é que ele está dando dinheiro e treinando essas outras pessoas aqui, que são os amigos deles, entendeu? E a Turquia está muito desconfortável com isso. Ela não está gostando. Afinal de contas, nós não somos aliados. Eles são os aliados. E essa história da OTAN é muito importante, porque a OTAN é a aliança militar do Ocidente que segurou o avanço da União Soviética. E a Turquia, particularmente, era uma peça-chave para controlar o avanço soviético. Desde as crises dos mísseis em Cuba. Isso. Quando teve a crise dos mísseis em Cuba, parte dos mísseis que foram retirados na Barganha foram retirados os mísseis da Turquia. O que mais que a Turquia servia? A Turquia, como você colocou bem, é uma ponte que conecta o Oriente com o Ocidente. Então, ela fecha ali no Mar Negro a saída do mar para os russos. E era muito importante manter a Turquia como parte dessa aliança para evitar que a União Soviética, naquela época, tivesse acesso ao oceano, para uma total geopolítica, isso. Então, manter a Turquia na aliança é crítico. É o país até hoje do Oriente Médio grande, mais estável, ocidentalizado, que está funcionando. Os Estados Unidos não querem perder isso. Mas o Erdogan tem uma visão mais religiosa, mais autocrático, centralizado, mais ditatorial. Essa é a verdade. E tudo isso está criando tensão. E aí, quando ele vai lá e barganha com o Trump, quase que fecha o acordo e dá para trás, o Trump falou, não, espera aí. Eu vou detalhar. Mais uma pergunta. Os Estados Unidos tem como um grande aliado dele, a Arábia Saudita, que não é uma democracia. Não. O que incomoda nessa falta de democracia da Turquia? É a democracia ou é outra coisa? Então, em política, a gente não consegue usar princípios. Ah, você defende a democracia, então você não fala com aquele. É complicado isso na prática, ainda mais quando você fala do mundo inteiro. Os Estados Unidos olham para a Arábia Saudita, assim, olha, ali sempre foi desse jeito, não vai dar para ser diferente. Se a gente deixar a Arábia Saudita instável, é muito perigoso, porque ali é a sede do aspecto islâmico, religioso do mundo. Os lugares mais sagrados para o mundo islâmico estão na Arábia Saudita. Então, tem muita gente querendo dominar aquilo ali. Seria um barril de pólvora. Então, o jeito que os Estados Unidos tratam a Arábia Saudita é diferente na questão da importância. Primeiro, por essa questão cultural, religiosa, depois, óbvio, pelos recursos energéticos que tem ali. Agora, a Turquia, ela tinha saído desse caminho. Por isso que ela é parte da OTAN, por isso que ela tentou sempre ingressar na União Europeia. E aí, quando a Turquia começa a recuar e se tornar menos democrática, aí os Estados Unidos vão tentar segurar isso. Então, tem esse elemento também. Os Estados Unidos já sabem que a Arábia Saudita já não é democrática. Ele já lidava com isso desde sempre. Agora, a Turquia não. Então, se os Estados Unidos deixam esse caminho aberto, ele facilita para que outros países também sigam esse caminho da ditadura. Então, quem está na democracia, a função dos Estados Unidos tentando manter estabilidade no mundo é vamos dificultar ou vamos colocar pressão para esse país não abandonar a democracia. E é essa um pouco da pressão com a história da Turquia. É aquele que a Turquia não deixe de manter o seu aspecto secular e democrático. Duas coisas que o Erdogan não gosta. Nem do aspecto secular, ele é um cara mais religioso e ele quer trazer a religião para dentro do poder. E a outra é que ele quer o poder para ele. E ele se consolidou no poder. Ele está há 15 anos no poder e há 15 anos mexendo nas peças. Ele não sempre foi tão ditador assim. No começo do governo dele, ele foi um pouco mais liberal e isso foi evoluindo até que teve aquela crise do golpe militar que foi muito mal explicado. E teve uma série de expurgos de militares. O que aconteceu ali naquela época? Então, ele não começou de cara, porque ele foi se consolidando no poder. Mas essa é a cartilha clássica. Ou você vem dar um golpe de uma vez, você tem muito poder, ou você vai aos poucos, se conquistando, consolidando o seu espaço. E a hora que ele entendeu que ele estava pronto, mas ele tinha um projeto de poder desde o começo. E ele sabia muito bem onde ele queria chegar, tanto que está evidente. E a cartilha é a mesma. A cartilha é a mesma do que a gente assistiu aqui no Brasil, do que a gente assiste na Venezuela. É esse projeto de poder. É um projeto de se consolidar, tira a força das outras instituições, dos outros poderes, do judiciário, do legislativo, muda a Constituição, muda a regra. Ele mudou o sistema político da Turquia, trouxe um poder muito mais centralizado nele, na figura dele, controlou toda a mídia, saiu numa caçada às bruxas contra jornalistas, e começou a trocar as posições dos militares, que é onde está a força. Você não fica no poder se você não tiver quem está com as armas do seu lado para esse projeto de consolidação. E ele começou a fazer tudo isso. A história do golpe é confusa, ninguém sabe exatamente. Ele estava fora do país. É, tem teorias que dizem que é armado por ele mesmo, tem outras que não. Ele tem inimigos, e as pessoas dentro da Turquia estão muito preocupadas que quanto mais ele se consolida, mais difícil vai ser de trazer o país de volta. E aí o país vira uma Venezuela. Hoje ninguém consegue tirar o Maduro, só vai tirar o Maduro com guerra, civil, ou alguém vai ter que tirar ele à força, ele não vai sair dali. E, então, começaram a tentar articular. Eu acho que realmente houve uma tentativa de derrubada, de tirar ele do poder, mas até que ponto ele já não estava dando um golpe antes, ao longo desse processo todo. Então, é questionável. Ele diz que é o Golan, que mora nos Estados Unidos, que é um líder religioso, e ele quer até extradição. E essa é uma das insatisfações e demandas da Turquia contra os Estados Unidos. Eles querem a extradição do que eles acham que é o líder que está comandando o golpe ou essa tentativa de derrubar. Os Estados Unidos não vão extraditá-lo. Inclusive, é uma força política para contrapor o Erdogan. Isso é parte de uma estratégia clara, não americana, mas uma estratégia de não deixar ele reinar livremente ali dentro. O seu opositor está aqui, protegido comigo, e eu não vou te colocar, não vou te dar a ele. A retaliação tem sido prender esses americanos. Não é só o pastor que está preso, tem outros 20 e poucos americanos, acho que 22 americanos presos, e tudo isso gera tensão, gera conflito. E é preocupante, porque a Turquia, porque ela tem esse papel tão importante no meio dessa história, ser um país tão grande, é próximo da União Europeia, membro da OTAN, se a Turquia se afastar dos Estados Unidos, para onde a Turquia vai? Para o lado da Rússia? Para o lado da Rússia, para o lado da China, e para o lado do Irã. E aí isso é uma instabilidade no tabuleiro grande do mundo geopolítico muito maior. E aí as alianças começam a ser refeitas. Nossa, a Europa e os Estados Unidos perderam a Turquia, a OTAN perdeu a Turquia? Isso tem um peso. Me parece que a estratégia do Trump se baseia no porrete, nesse sentido. Você pegar o seu único aliado naquela beira ali, fora, os fundamentalistas islâmicos, porque ele não é fundamentalista. Ainda não. Ele não é, ele não vai ser, mas ele traz a religião de novo para dentro do mundo. Mas, em teoria, a Turquia é um Estado laico. Teoricamente, sim. Só que ele está manipulando isso, isso não acontece do dia para a noite. Isso vem mudando aos poucos. Ali, noventemente, parece que todo mundo gosta um pouquinho mais da incorporação da religião ao Estado. Mas não me parece que é essa a questão mais importante. Os Estados Unidos têm aliados que são fundamentalistas, com Estados completamente dominados pela questão. Para falar, tem outros. Mas não é essa questão diferencial. Eu acho que o que diferencia, de fato, ele é essa estratégia de dar uma porrada, dar uma bela de uma porrada, de desestabilizar o negócio para depois tentar vender facilidade. como ele tem feito, de certa maneira, com a China, fez com a Coreia do Norte, está fazendo com a Europa, faz com o Canadá. Ele cria o conflito para depois tentar amenizar. Será que é isso mesmo? Não é essa visão que eu tenho? Eu acho que faz sentido isso. É um pouco do que o Trump faz. Mas ele também está lendo que, assim, tá bom, a Turquia pode se juntar para o lado da Rússia. Não é bem assim. A relação da Turquia com a Rússia não é só paz e amor, não é só alegria. É uma guerra de muitos anos. Isso, isso. Inclusive, recentemente, teve o caso do caça que foi abatido no tempo. É, bem, muito bem lembrado. Eu vou colocar esse exemplo agora. O caça russo entrou no espaço aéreo turco, a Turquia foi lá e abateu. Antes dela abater, óbvio que o Erdogan ligou para o Obama, na época era o Obama, falou assim, ó, ele faz isso toda semana. E aí? Posso? Posso responder? Você me ajuda? E o Obama falou, vai que isso está garantido. E ele foi lá e abateu. E aí o Putin ficou louco, né? Porque você imagina mexer desse jeito com o Putin. Ele ficou... E os dois brigaram. E a Rússia impôs sanções contra a Turquia, que os russos não podiam mais viajar para a Turquia. Tem muito russo, turismo russo na Turquia muito forte, isso ajuda a economia turca e uma série de outras coisas. E aí a coisa ficou feia. Óbvio que aí quando veio a história do golpe, o Putin se solidarizou com o Erdogan, porque ele falou assim, é, ele é dos meus também. Então, deixou salvá-lo. E aí os dois viraram melhores amigos e estão bem. Mas tem questão no Cáucaso, tem disputa dos dois, no Azerbaijão, que é de origem... O povo, a Zeri, ele é de origem turca. E aí os russos apoiam a Armênia ali. E aí tem briga entre os dois por uma região que se chama Gorno-Karabakh. E quem que protege o Azerbaijão é a Turquia. Então, tem uma luta indireta entre russos e turcos ali. Na Crimeia, existe o povo, os tártaros, que são de origem turca também. Os turcos estão muito incomodados como que a Rússia conduziu a anexação ali da Crimeia e tirou o poder dos tártaros dali. Então tem vários ressentimentos. Sem falar, na Rússia, dentro da Síria, atacando sunitas. Porque a Rússia, a gente tem que lembrar aqui, tá aliada do Irã e do Assad, que não são sunitas. E eles estão brigando com os sunitas. E a Turquia sunita tá incomodada com esse ataque, esse massacre ali que tava acontecendo. Então, tem vários pontos de tensão entre Rússia e Turquia. Não é mil maravilhas. Ah, eles são parecidos, são dois ditadores strongmen, né? Como eles dizem, né? Mas como é a posição do Bachar Al-Assad com os kurdos? O Assad, ele perdeu meio que o controle daquele território. Quando tava tudo bem, ele dava bem com os kurdos. Os kurdos não tinham força. Agora os kurdos têm mais força. Os americanos deram armas e dinheiro pros kurdos da Síria. Pra quê? Pra lutar contra o Estado Islâmico. E aí, quem que não gostou? A Turquia. Porque ela também tem problema com os kurdos dela. E ela falou, pô, Estados Unidos, o que você tá fazendo? Afinal, eu sou seu aliado? É, Turquia, mas você não tá querendo bater no Estado Islâmico do jeito que precisa. E alguém precisa fazer isso. E aí, os Estados Unidos entrou. Então, hoje a Síria, os kurdos da Síria, eles têm uma certa autonomia. E isso incomoda demais a Turquia. Esse é um dos ressentimentos que tá engasgado no Erdogan. E que ele tá querendo ser duro. Mas a gente se perdeu um pouco porque tem muita história, tem muita... É muito confuso. É, muita coisa junta. Mas o que você me perguntou foi, ah, mas o Trump não tá usando isso pra bater pra depois receber algo melhor? O Trump sabe que a Turquia não tem tantas opções assim também pra sustentar essa posição. Ele deu a primeira gafe. ele fez o primeiro erro quando ele não se comprometeu com a negociação que ele fez, que era soltar o pastor. E aí, você não provoca o Trump, né? Ele já mostrou que ele não fica levando pra casa essas coisas. Ele respondeu. Eu acho que, em última instância, a Turquia, ela vai acabar recuando. Se ela realmente não quiser recuar, isso é uma quebra histórica. A gente, assim, a Turquia tá aliada dos Estados Unidos há muito tempo, há muitas décadas. O único momento que teve uma tensão aí foi quando a Turquia lidou com, interviu no Chipre. E aí, os Estados Unidos impuseram um embargo de armas, de venda de armas pra Turquia. E aquele foi um momento tenso mesmo, ela sendo um membro da OTR. Fora isso, a relação tem sido muito boa. Outro problema que o Erdogan tem reclamado, ele escreveu um artigo no New York Times recente agora com essa crise, ele lista lá que os Estados Unidos não entregaram os caças que os turcos compravam. Os F-35, os novos lá, e os Estados Unidos não entregaram porque não estão gostando que ele tá comprando outros equipamentos da Rússia, enfim. Então, acho que o cálculo que o Trump tá fazendo é a Turquia não vai nos trocar pela China e Rússia. A Turquia, nesse momento, o Erdogan tá pensando, até onde que eu vou contra isso? Os Estados Unidos também precisam de mim, precisam de um aliado bom. Acho que o desfecho é alguma coisa, eles encontraram alguma solução. Não vejo isso escalando. Não é impossível, porque o que o Erdogan tá fazendo é se consolidar e conduzir o país do jeito que ele quer. Eu estive na Turquia agora, em julho, e ele tinha acabado de ganhar as eleições. O quanto dessas eleições foram fraudadas e dominadas é algo absurdo. ele controla toda a mídia local. Enfim, tá bem difícil dele não ser eleito. Ele tem tudo. e assim, eu andava a cada poste na rua, você tinha uma foto dele gigante. Clássico, modelo autoritário, ditatorial, centrado numa pessoa. Legal. Uma pergunta até para os dois. Eu sou um fã da história de Turquia, por isso que eu falei, eu queria participar. Ah, que legal. E uma coisa que a gente vem observado é o seguinte, na Turquia, os problemas, às vezes, econômicos acontecem e evidenciam os problemas políticos. Às vezes, a economia está indo bem, os problemas políticos acabam não sendo tão afetados. E, falando que eu sou fã da história de Turquia, porque a Turquia, ela tem, já teve vários conflitos ali, inclusive com a Grécia, com a Rússia, como você mencionou, e ela mantém um poder militar muito alto, ela tem um grande investimento no poder militar, o que gera muito custo para o governo. Sim. E isso gera muito custo e a gente sabe que a economia da Turquia não vem bem por alguns motivos e essa taxação que o Trump fez de alumínio, cara, a que ponto que essa, você acha que esse problema que veio com a economia vai gerar uma crise no governo do Erdogan a partir de surgir protesto? Você sentiu alguma coisa assim quando você estava lá? Senti, esse ponto é importante. Eu não senti quando eu estava lá, mas esse é um ponto importante, porque para ele continuar consolidado no poder, ele não pode ter uma insatisfação muito grande da população, a não ser que ele esteja disposto a escalar para um outro nível de repressão. Porque se a população toda sai na rua massivamente contra ele, aí não segura, a não ser que você tenha comportamentos, sei lá, como o do Irã. A população do Irã sai na rua para protestar, toma tiro na cabeça. E aí as pessoas começam a voltar para casa e desistem, não estão armadas, não estão dispostas a morrer para derrubar o governo. É um pouco da reação do Maduro em uma escala menor. Como o Erdogan não chegou nesse nível ainda, então ele não quer que a população fique muito insatisfeita. E se a condição econômica continuar se deteriorando, as pessoas podem ficar muito preocupadas e começar a demandar que ele saia dali. Então isso para ele é ruim. Ele tem que recuperar a economia em um certo nível mínimo de manutenção. Eu não acho que os gastos militares vão fazer... Eu não acho que ele vai mudar de postura em relação a gastos militares, ainda mais porque ele está com o projeto de se consolidar no poder e precisa da força. A Turquia tem vários problemas com seus vizinhos, problemas reais e legítimos, desde o PKK até o que acontece na Síria, até os seus outros aliados e compromissos militares com os países vizinhos, até a própria Irã ou a própria Rússia e é o segundo maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos. Então não acho que ele vai abdicar, vai cortar ali. Ele tem que fazer as coisas funcionarem de outro lado e isso é importante para ele, para ele manter um mínimo de apoio popular para a situação não ficar muito ruim porque ele não vai se comportar como o Irã. Ele não vai sair na rua matando as pessoas, não chegou nesse ponto. Tem um ponto sensível nessa questão, sem dúvida, porque é difícil você financiar uma economia como a dele com um grau de abertura maior do que o nosso, tem uma dependência forte de financiamento externo, maior do que o nosso hoje. Então ele não pode quebrar. Ele é muito sensível a isso e como você falou, para ele se manter de pé ele não pode se basear apenas na violência. Ele tem que ter o apoio legitimado pela população e isso passa pelo bem-estar da sociedade. Mas no momento, como que a gente, se você pegar a trajetória do que pode acontecer nos próximos meses se essa política externa continuar se acirrando, a gente pode ver a economia de lá afundar, afundar seriamente. Eu acho que tem mexido na bolsa, eu escuto muito o pessoal falar que a bolsa está caindo a porquê, está puxando o barbá. Você tem mexido, o que tem sentido? A questão que aparece nas reações do mercado é justamente aquilo que eu falei um pouquinho, parece ser uma implicância com o Trump, mas é que o mercado reage, evidentemente, a um acirramento da política americana de enfrentamento de alguns aliados. Isso contamina as expectativas em relação aos emergentes, por exemplo. Você tem vários emergentes que teoricamente seriam elegíveis a algum tipo de problema por parte dos Estados Unidos. Você começa a adotar políticas permanentes de restrição do comércio, você pode trazer um cenário sistêmico de quebra da atividade econômica nos emergentes, o que é ruim. A gente já está com algumas dúvidas em relação à China. O crescimento chinês vai continuar sustentando da Índia também. E você pega outros países emergentes sendo capturados por uma política externa mais protecionista ainda por parte dos Estados Unidos. O que o mercado lê é o seguinte, olha, países emergentes a partir de agora começam a oferecer um risco maior do que ofereciam até agora. E sai se defendendo. O portfólio de emergentes começa a ser reduzido, o risco percebido nele aumenta, e mais uma vez ele reduz e assim vai, vai contaminando um ou outro. Mas ainda é muito suave esse projeto, esse processo, é muito suave, não é algo tão violento. Só acontece de forma mais sistêmica porque a taxa de juros americana está subindo e já estava requerendo um realinhamento de todas as moedas. Então já existe uma tendência do dólar subir em todas as moedas e as outras moedas se desvalorizarem. se desvalorizam mais rápido as moedas de países que estão mais vulneráveis dentro desse processo. É isso. Uma pergunta que a gente já pegou ali do pessoal que mandou, a Turquia, ela é membro da OTAN, uma aliança militar, isso desde o final da Segunda Guerra Mundial, isso muito também por causa da questão da Guerra Fria. Por que ela, sendo membro da OTAN, ela nunca foi pleiteada para ser membro da União Europeia? São coisas diferentes, são organizações diferentes, a União Europeia é um projeto que nasce bem depois. Mas ela tentou várias vezes para ir para a União Europeia. Ela ainda, hoje eu acho que o Erdogan não faz questão, assim, ele acha que é uma humilhação ficar pedindo e ele, essas figuras centralizadoras, elas têm uma postura de, elas querem retomar o nacionalismo do país, é assim que ele se coloca no poder, tanto que toda essa crise e o Erdogan tem usado a narrativa de que, está vendo, a nossa moeda está caindo e a nossa crise econômica, a situação econômica está se deteriorando por causa dos imperialistas, dos americanos. Ele vem do nacionalismo, nem do que o malismo turco. Isso, então ele está vendendo o nacionalismo e falando assim, olha, é uma ameaça externa que nós estamos lidando, nós temos que estar unidos, gente, e forte, porque isso só está acontecendo porque isso é um ataque dos americanos contra nós. Então, eles privilegiam muito mais a sua identidade, isso é natural desse tipo de liderança, você tem que dizer que existe um projeto maior nacionalista que é maior do que qualquer outra coisa, e o projeto europeu não é nacionalista, é para você deixar de lado o seu nacionalismo e se adequar a regras constitucionais, democráticas, republicanas, diferentes, tanto que pena de morte, uma série de coisas que existiam dentro da Turquia precisavam ser modificadas para ela poder ingressar na União Europeia. O Erdogan olhou e falou assim, olha, quer saber, vocês nunca deixaram a gente entrar, eu vou, não faço questão mais disso, então, hoje não é tanto uma coisa que a Turquia quer, e tem uma resistência muito grande dentro da Europa, maior ainda, talvez, nesse momento de estafa com crise de refugiados, esse momento que o mundo vive de, eu dizia que é um choque cultural, um choque entre ideias e culturas e religiões, é muito difícil a gente conviver com o outro, o mundo está muito grande, você começa a ter contato com coisas que você nem sabia que existiam, coisas muito diferentes do que nós estamos acostumados, isso causa uma repulsa, e com essas crises todas, essas falhas da globalização e entregar os resultados que todo mundo esperava, você tem um ressurgimento de uma identidade nacionalista, então a europeia também está mais nacionalista, e ser europeu não é ser muçulmano, não é ser turco, então teria muita resistência hoje dentro da Europa, depois da crise dos refugiados sírios, de receber a Turquia. Não seria porque a União Europeia não quer ter uma maioria de islâmicos... Isso, e por que ela não quer? Por isso que ela não falou para a Turquia. Não, por que ela não quer ter uma maioria islâmica? Porque ela quer preservar a sua identidade cultural, a sua identidade religiosa, quem eles são. Pô, essas pessoas têm uma cultura diferente, não estamos julgando se é boa ou melhor, apenas a leitura do outro, falando assim, ah, isso é estranho, eu não gosto disso, eu quero ser do meu jeito, eu não quero ser desse jeito, eu não quero mudar o meu estilo para o estilo deles. Então, essa resistência cultural, ela existe, com o crescimento do nacionalismo dentro da Europa, isso também existe, isso também se torna mais difícil ainda da Turquia ser um país que possa penetrar. Nós estamos falando de quase 80 milhões de turcos que teriam acesso à União Europeia. Se é um problema você ter os refugiados sírios, o que seria você ter o livre acesso para tantos? Essa é a leitura de alguns países dentro da Europa. Eu não acredito que isso vai acontecer, e hoje isso está fora da pauta, porque nem a Turquia, ou nem a liderança turca, uma parte dos turcos que querem, aqueles mais cosmopolitas de Istambul, esses que querem estar próximos da Europa, são mais ligados até, geograficamente, próximos do que o resto do interior da Turquia, que está muito mais associado com Oriente Médio, com Cáucaso, com Irã, com outras regiões. É, eu acho que nem ele, e nem a Europa, muito menos agora, colocou muito bem que é a integração. Algumas décadas atrás, o grande fluxo migratório para a Europa era da Turquia para a Alemanha. Sim, era um convite, inclusive, eles foram convidados. Foi um programa de trabalho. E isso acabou gerando um custo em algum momento para a Alemanha. Gerou bons jogadores de futebol também. É claro. O Kedir é filho de Turco. É o Ozil, né? O Ozil é... Não, esse não é Turco. O Kedir é descendente de Turco. Tinha muito, tem muito Turco lá. Isso gerou problemas políticos em algum momento. Então, eu acho que nesse momento em particular não vai acontecer. Tem as exigências democráticas, republicanas, que a União Europeia faz e que a Turquia não quer se comprometer, inclusive a abolição da pena de morte é uma coisa que não é muito bacana. E, de fato, isso não vai passar. Então, agora, eu acho que não vai definitivamente acontecer. Mas, eu acho que a Europa vê com muito mais importância uma aliança estratégica com a Turquia do que os Estados Unidos. Porque a Europa, sim, ela se ressente, porque um dos portões da entrada dos fluxos migratórios é a Turquia. Mantendo a Turquia estancada ali, você fecha uma porta importante de entrada na Europa. Então, para começar aí, fora os investimentos que a Europa tem lá na Turquia, tudo isso da integração importante, eu acho que se eles não querem fazer integração completa dentro dos Estados Unidos, da União Europeia, por outro lado, também não querem perder esse aliado, mais um aliado para o caos. Porque, provavelmente, a saída de um cara como o Erdogan ali vai gerar um caos. Eu não sei, a Turquia, ela não é, ela não tem um nível de instabilidade que os outros países do Oriente Médio têm. então, necessariamente, a saída do Erdogan não causaria um problema como causaria, sei lá, vai, trazer para uma coisa mais perto aqui, o Maduro. Se o Maduro sair, quem que vai assumir? No Egito, na Árbia Saudita, todos esses lugares é mais assim. A Turquia, ela passou por um processo de secularização, ela tem instituições mais sólidas que os outros, até por isso que o Erdogan não partiu totalmente para a força, ainda não conseguiu fazer isso. Porque tem uma base ali cultural, intelectual, diferente, que vê a modernidade, enxerga as instituições de uma outra maneira. Eu não acho que a queda dele seria um problema, acho que a gente teve outros competidores na eleição recente e, assim, muito populares e também tentando com propostas melhores, tal, enfim, tem gente, tem gente boa lá na Turquia, é um país muito grande, não vejo, eu não vejo como o Egito, o Egito vai ser uma bagunça, foi uma bagunça, tudo que voltou para o regime interior. O Egito deu um giro realmente em 360 grados, eu não vou dar e parou no lugar. Então, eu não acho que, nesse quesito, a Turquia é afetada, mas eu acho que os europeus, como você colocou bem, precisam muito da Turquia, principalmente a Alemanha, porque a América está tendo vários problemas políticos e para ela manter a coalizão dela e, enfim, conseguir governar e fazer a coisa andar, ela tem que ter a Turquia ali junto, porque a Turquia, na questão dos refugiados, é crítica, tanto que eles assinaram um acordo aí com várias benfeitorias, benefícios para a Turquia, literalmente pagando, mantém os refugiados aqui, porque não dá para a gente receber mais, isso está criando um problema no projeto europeu, que é um problema que teve um impacto direto no Brexit e que está tendo um impacto direto na percepção política de vários outros players europeus, inclusive a Itália e outros, e a Alemanha também, a Áustria e a ascensão de outros partidos, tudo isso começou, o estopim disso foi refugiados. E refugiados veio da Síria. Da Primavera Árabe. Isso, e que veio da crise de 2008, porque a Primavera Árabe, é uma consequência da crise de 2008, que é uma crise que vem em consequência, em parte, com a guerra do Iraque, que vem por causa do 11 de setembro. E aí a gente voltando para 2001. Nós estamos em 2018. Se a gente continuar, a gente vai desde Sács Picou. Não, não, porque na verdade isso é o século XXI, e isso é interessante, para a gente olhar, o século XXI começa em 2001. E qual é o evento de 2001? 11 de setembro. E aí nós temos uma série de eventos todos encadeados, e só temos 17 anos do século XXI. E aí é um alerta, porque aquela ideia, o mundo está pacífico, não vai ter mais problema. Os primeiros 17 anos do século XXI são muito instáveis. A gente tem crises grandes, a gente tem problemas monstruosos. 11 de setembro, guerra ao terror. depois isso provoca uma alteração geopolítica no mundo todo. Depois nós temos guerra do Iraque, depois nós temos crise de 2008, depois primavera árabe, guerra da Síria, refugiados na Europa, Brexit, eleição do Trump, que até não está sendo um problema do ponto de vista econômico, mas é não convencional. O mundo é uma eleição e é um líder que não se comporta da maneira como os outros se comportam. Então, assim, a gente olha 17 anos e é um período curto na história. E aqueles que acreditam que nós não temos mais risco nenhum de ter problemas grandiosos, estão muito enganados. Só foram 17 anos. E olha o que aconteceu em 17 anos. E todos um ligados com o outro. Agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma ascensão de nacionalismos e uma polarização no mundo todo gigantesca. E parte da aceleração dessa polarização vem das mídias digitais, que é uma nova ferramenta de comunicação. A gente tem que ser muito cauteloso. A coisa está muito rápida, muito dinâmica, e nós temos 17 anos de várias crises. As novas empresas globais são empresas ligadas às mídias digitais. e que estão sofrendo nas últimas meses, semanas. A Apple bateu um trilhão de dólares. A Apple, sim, mas é que ela tem hardware também. Agora, as digitais só de comunicação, o Face, e outras, estão passando por momentos. Os grandes gestores, a coisa de um mês e meio para cá, eles estão vendendo o Apple e comprando o Facebook. por causa da queda dessa... Ah, porque caiu. Eu não sei, eu sou, seria mais... Eu olho para o fenômeno, não do ponto de vista econômico, da empresa, mas eu olho para o fenômeno social, cultural, político. Não, não tem dúvida. E aí, assim, olha para um Facebook, quantas pessoas estão aguentando ficar lá dentro. No começo, nós ficávamos muito mais tempo. Hoje, ele está uma coisa saturada, é muita gente, é muito barulho, você está começando a sair, as pessoas já não estão mais entrando. Ah, não, mas tem muita gente. É, mas o movimento inicial foi esse topo aqui entrou primeiro, e agora esse topo está saindo. Então, tem uma mudança de tendência no ar que nós não estamos percebendo. A história do fake news, a história de como foi usado nas eleições americanas, a gente vai ver muito disso nas próximas eleições, inclusive até aqui no Brasil, já está tendo história com isso. Então, do ponto de vista social de comportamento, o que o Facebook traz? Ele é uma plataforma de interação, mas ele traz umas dificuldades muito grandes. Vamos responder algumas perguntas, pessoal? Vamos lá. Eles pediram para comentar um pouco a relação da lira turca com a geopolítica dos petrodólares, tendo em vista que a Turquia se aproximou da Rússia, desculpa, sendo que a Rússia e a China já negociaram petróleo nas suas moedas. Você quer vontade, perguntar um pouquinho sobre a relação dessa moeda que a gente tem com os dólares, com o petrodólar, com o preço do petróleo lá nos Estados Unidos e se isso está... sendo que a Rússia e a China se aproximaram e negociaram petróleo nas suas moedas. Você tem algum comentário sobre isso? Assim, eu posso dizer, eu não sei se você quer falar. Não fala você. Não, eu acho que essa questão do uso das outras moedas é uma tentativa de tirar o poder concentrado na mão dos americanos. Ter poder de imprimir e ser a moeda default do mundo, isso não é qualquer coisa. É muita coisa. É, é o poder de você imprimir o dinheiro que é seu e o mundo inteiro usa esse dinheiro e, assim, e usa porque é essa moeda mais segura. e a parte da segurança dessa moeda não vem só da economia americana, vem da segurança física dos Estados Unidos. A casa da moeda americana não será destruída, entendeu? O território americano não será destruído, a economia americana não vai ser implodida. Ah, houve um ataque? Houve. Pontual. Agora, quanto seguro geopoliticamente os Estados Unidos estão? É, totalmente seguro. então, acho que essa é uma tentativa dos outros países, mas a situação geográfica, isso é pura geopolítica, dos outros não dão a posição de vantagem que os Estados Unidos têm. Você está na América do Norte cercado de oceanos sem vizinhos é diferente se você é a China ou a Rússia. Verdade. Você historicamente foi cercado de inimigos invadidos e dominados e você até hoje sofre ameaças por todos os cantos, tanto que o território chinês a China como país não é um país consolidado, estável. você tem Changyang que é uma província que quer se separar, você tem o Tibet que não é chinês, você tem isso, aquilo, você tem milhões de problemas ali. A Rússia é um país que tem constante fragmentação. Então, assim, do ponto de vista da segurança física nenhum país equipara os Estados Unidos. São movimentos políticos de tentarem ganhar a força, mas em última instância a geopolítica que é a geografia vai falar mais alto. Interessantíssimo. Eu estava tentando pegar o gancho porque ele citou o petrodólar. Petrodólar. O petrodólar foi um processo de reciclagem dos saldos comerciais gerados pelos países produtores de petróleo nos anos... da virada dos 70 para os 80. E esses petrodólares eram os saldos comerciais dos países produtores de petróleo que ficavam aplicados na Europa e depois migravam para os Estados Unidos. Esse é o fluxo do dinheiro. Quando chegavam nos Estados Unidos e na Europa, esse dinheiro tinha que ser emprestado para alguém. Curiosamente, eram emprestados para países como o Brasil, Argentina, México, etc. Em algum momento, isso gerou um problema, gerou uma crise de dívida de países latino-americanos, implodiu essa bicicleta que rodava bastante, que era reciclar o dinheiro gerado no superávit dos países produtores de petróleo. Hoje a gente não tem uma coisa tão intensa assim porque o mundo é muito líquido, o mundo é muito mais inundado por dinheiro do que era nos anos 70 ou nos anos 80. Os Estados Unidos, na verdade, os bancos centrais globais entraram no processo de emissão monetária denominado quantitative easing, que acabou produzindo uma liquidez muito grande. A lira turca é uma das moedas que se beneficiou desse processo, porque quer queira, quer não, o padrão de vida na Turquia subiu bastante nas últimas décadas num processo razoavelmente semelhante ao que aconteceu nos países membros da zona do euro. Mais um momento, guarda alguma semelhança, porque o saldo comercial da Turquia sempre foi fartamente financiado pelo euro e pelo dólar. Agora, nesse processo de crise, o caminho de financiamento da Turquia pode ficar um pouco mais questionado. Eu acho que isso aqui produziu essa desvalorização que a gente falou no começo. A lira turca saiu de 3,5 para os 6,10 que bateu no auge da crise, nesse processo de estrangulamento das condições de financiamento externo da Turquia, que não é o que aconteceu com os países emergentes em geral. Eu sou de uma geração que cresceu na emissão do setor externo. A gente era carente de dólares aqui na minha infância, na minha adolescência, a gente está acostumado a ver crise de dólar e agora a gente vê a situação mudando substancialmente. Os países emergentes hoje são credores em dólares e não devedores em dólares. A lira turca, nessa relação com o petrodólar, não tem muita coisa em comum, porque ela não é uma grande produtora de petróleo. Ela tem muito mais a ver com essa abundância de divisas que financiou a região durante muito tempo e que agora esse processo começou a ser revertido. Eu acho que é muito mais por aí. E onde vai dar isso? Alguém está tentando descobrir agora. Heitor, aí é sua pergunta. Uma pergunta aqui sobre... Você viu essa pergunta aqui? Qual é a real probabilidade do Erdogan tentar desviar as atenções internas como a guerra com os curdos, especialmente na região do norte do Iraque? Tentar desviar as relações internas como a guerra com os curdos. É, desviar a atenção de uma crise econômica, algo desse tipo, acho que é essa a pergunta, gerando algum conflito interno com os curdos, com os curdos do norte do Iraque? Então, na verdade, até a relação com o norte do Iraque não é tão pior, talvez, do que o PKK e o que está acontecendo na Síria. Mas acho que ele não... Hoje o problema com os americanos é maior, chama mais atenção do ponto de vista nacionalista, você estar brigando com os Estados Unidos do que com os curdos. Claro que essa é sempre uma carta que o Erdogan teve na manga, quando a coisa aperta, ele pode usar a cartada dos curdos e falar, olha, nós temos uma ameaça à segurança nacional, nós temos uma ameaça à integridade territorial do que é a Turquia. E aí ele pode usar isso politicamente. Eu acho que hoje ele já está lidando com esse problema e assim, todo mundo já está acostumado, a situação não está fácil, não está simples, a Turquia já está penetrando no norte do Iraque, já penetra na Síria, já combate o PKK, enfim, ela já gasta muito, não é uma novidade, a guerra não vai ser uma guerra total, é uma guerra pontual, é uma guerra explícita que vai, enfim... Já acontece, né? Já acontece, não é uma coisa muito maior, ela não vai ganhar uma escala, uma proporção maior, entendeu? Em certa medida, o que eu quero dizer é que já está ali, essa guerra já está colocada. Mas ele tem intenção de expandir território? Eu já vi algumas reportagens, algumas pesadências falaram que ele tem essa intenção de expandir territórios, territórios que eram do Império Antomão. Sim, sim, acredito que sim, acredito que tem essa intenção, mas essa é uma ruptura, ele tem que ir fazendo isso aos poucos, eu acho que ele já está nesse caminho de fazer isso. A gente está na Mugária também... É, aí é muito longe ainda, mas ele já está fazendo isso de uma certa forma com os curdos, como o Daniel pergunta ali. Ele já está colocando esse problema, já está acontecendo com os curdos, já está expandindo ali, porque tem atenção, porque existe a briga com os curdos, nesse caso. Legal, vou fazer uma pergunta aí para fechar, uma pergunta para o economista, uma pergunta para o professor de política internacional. Por Pepa, quais você acha que os próximos passos para essa crise da Rússia, da crise da Turquia, essa crise econômica, e para você, o próximo passo dessa crise diplomática com os Estados Unidos, o que vem acontecer? Deixa eu te comentar aí. Quem comanda essa resposta é a política. A economia vai depender do que ele responder. O meu papel já está encerrado. Então, eu acho que assim, o Trump, ele quer a soltura do pastor. O pastor tem que ser solto. O Erdogan tem que mostrar uma boa fé e tem que dar um primeiro passo. E o primeiro passo é o que estava combinado, que é soltar o pastor. Eu acho que ele, de alguma forma, vai entender que ele precisa soltar o pastor e sinalizar isso. E soltou o pastor, aí tudo bem. Aí negocia mais para os outros, para soltar os outros. É outra história. Não sei até que ponto o Erdogan está disposto a seguir confrontando os Estados Unidos por uma série de fatores que a gente colocou aqui. Desde a deterioração econômica, a dificuldade que ele vai ter em governar, até que ponto que se juntar com a Rússia ou China faz toda a diferença ao invés de ter os Estados Unidos do seu lado. Então eu acho que ele vai recuar. Mas isso é um palpite. A gente tem que analisar sempre na política as coisas elas são imediatas. Porque se você acorda de outro jeito e faz outra coisa, a minha reação vai ser outra. Porque política é troca o mundo. Trump e Erdogan que são pessoas que são complicadas. São, mas o Trump ele tem uma ele no fundo tem uma certa admiração por esses líderes durões. Olha como ele trata o Putin, o próprio líder norte-coreano como ele conduziu a coisa ali. Fala lá o nome do líder norte-coreano. Não me pergunte, Sérgio. O Kuskwan. E como ele conduziu isso. Então, assim, no final ele tem uma certa admiração por essas pessoas, mas ele gosta de mostrar que ele é forte. Eu acho que o Erdogan vai recuar. Agora, se ele não recuar, aí sim. Eu passo a pergunta para você, para colocar você na fogueira. Dois cenários. Caso ele recue, caso ele não recue. Caso ele não recue, esses embargos, essas tarifações que ele tem colocado no nosso alumínio e toda essa crise financeira que tem acontecido na Turquia. Eu já vi também ali uma reportagem que tem uma série de bancos europeus, BVA, que estão com dinheiro com títulos públicos da Turquia. Como é que isso pode chegar? Essa é boa, né? Essa é boa, porque, assim, a parte de bancos comerciais que estão com dinheiro emprestado dentro da Turquia, isso pode virar pó e contamina a Europa por esse caminho. porque se eles perdem, se os bancos perdem uma parte do ativo, a parte importante do seu ativo, eles perdem capital, perdendo capital, eles perdem a capacidade de emprestar dentro da zona do euro. E é tudo que o Banco Central Europeu não quer agora. O Banco Central quer manter a capacidade de emprestar dos bancos preservada. Porque o crédito é importante. Ele não poderia ter uma crise de colapso de oferta de crédito na zona do euro agora, porque isso ia abortar um processo de recuperação que está tentando acontecer há já uma década quase. Bom, agora, se ele mantém uma postura firme de não entregar ao pastor, o nível de complicação econômica dele vai aumentar muito. Vai, porque a situação política não vai mudar. eu li um analista de algum jornal externo falando, logo que a crise estourou, que ele também é bastante teimoso, é do Gani, tem todo um ano. Mas ele recuou com o Putin. Então, ele vai ter que achar o momento para recuar, mas que vai recuar, vai, não tem jeito. Ele não tem outra outra coisa. Eu também acho que ele vai recuar. O que o professor aqui falou está muito bem esclarecido para a gente, ele não tem. O melhor aliado para ele é a Europa. e a Europa condiciona o apoio ao apoio dos Estados Unidos. Então, tem que ceder, não tem jeito. Acho que é isso aí. Algumas colocações de conclusões, se você queira passar para o pessoal, alguma coisa que... Eu convido você a fazer novos conteúdos aí com a gente. Eu ia falar isso. O pessoal gostou, comenta. Estou à disposição, vocês me convidam, eu venho. Próximo o quê? Estados Unidos e China? Esse é um tema interessante. Eu tenho uma visão geopolítica da China diferente da visão de pujança que todo mundo vê econômica, porque do ponto de vista geopolítico, a coisa não é tão simples assim. Não, é violenta. Fechado. A gente volta, então. Obrigado, mais uma vez. Obrigado, meu caro. Um abraço. É isso aí, gente. Gostou? Deixe um like, deixe seus comentários, mande as perguntas, temas que você quer discutir aqui. Agora a gente não fala só de economia, a gente fala de política internacional com os nossos convidados. E assim a gente vai, né, Pepe? Vamos. Um grande abraço, um beijo e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal.